emissoras. ZYC quatrocentos e dez, noventa e nove vírgula nove FM, e ZYH quinhentos e oitenta e oito, setecentos e sessenta quilômetros. Rádio Uirapurua M, Fortaleza, emissoras afiliadas a Rede Aleluia. Em instantes, propaganda eleitoral. Em instantes, propaganda eleitoral. Em instantes, propaganda eleitoral. Em instantes, propaganda. Em cinco segundos, propaganda eleitoral obrigatória. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Coragem pra mudar. André Fernandes, prefeito vinte e dois. Tá todo mundo falando do André, mas ninguém melhor que ele mesmo para responder. Afinal, quem é André Fernandes? Quem sou eu? Sou a indignação. Mas pode me chamar de André. Há trinta anos, Fortaleza passa na mão dos mesmos políticos de sempre. O que essa cidade sofre com a segurança e saúde precárias me faz querer lutar. E pra mudar, não vote vagabundo que vai te enganar. Político vendido que só quer te usar. Que não tem conduta, te passa a pena. A cidade... Quem sou eu? Sou contra o sistema. Ô André, tanto faz. Já tentaram me caçar, me afastar, me intimidar. Meu gabinete foi depredado, fichado e até incendiaram o boneco com meu rosto. Em vão. Essa cidade precisa de renovação. E não da velha política. Precisa de quem construa o futuro, sendo o futuro. André, sem arrudeio, como está a Fortaleza hoje? A Fortaleza tá abandonada. Eu tenho rodado bairro a bairro pra entender as dores de cada cidadão, de cada região. E a resposta é sempre a mesma. Quando eu pergunto assim, quantas vezes o prefeito de Fortaleza veio aqui? Que prefeito? A gente nunca nem viu ele. Aí eu pergunto, e como é que tá a saúde? Você vai no posto de saúde? Como é que tá o atendimento? Que atendimento? A gente passa dois, três meses sofrendo pra conseguir agendar. Pra cinco, seis meses depois. O André é diferente porque ele entende a dor das pessoas. E a minha relação é direta com o povo. Eu não mando uma liderança de bairro me consultar como é que o bairro tá. Eu vou. Então quando eu chegar lá, e eu vou chegar, eu vou chegar lá devendo ao povo. E vai ficar marcado na história. A melhor gestão que Fortaleza já teve. Coragem pra mudar. André Fernandes, prefeito, vinte e dois, PL. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Começa agora o programa do Evandro. Talvez você ainda não conheça o Evandro, mas a história dele é cheia de trabalho e cuidado com as pessoas. Olá pessoal, meu nome é Evandro Leitão, sou formado em economia e direito. Minha mãe era professora, meu pai era defensor público, com eles aprendi a ter fé em Deus e a lutar para conquistar um futuro melhor. Sou casado há vinte e nove anos com a Cristiane e tenho três filhos, o Caio, a Cecília e o Eduardo. E para minha grande alegria, tenho um neto chamado Luca. Já fui secretário de trabalho e desenvolvimento social quando o Ceará bateu o recorde de emprego. Fui líder do governo Camilo na Assembleia. Ajudei a aprovar projetos importantes como as escolas de tempo integral e a implantação de hospitais no interior. Também estive lado a lado com o Camilo no enfrentamento da pandemia e no enfrentamento do motim de parte dos trabalhadores da segurança pública. E agora, como é humano, ajudei a tornar realidade projetos que estão mudando a vida das pessoas. Como se era sem fome, um mutirão de cirurgias, a ampliação do saneamento básico e o novo programa de segurança pública. Fui eleito duas vezes presidente da Assembleia Legislativa. Por unanimidade, com os votos dos parlamentares da oposição e da situação. Isso porque sempre acreditei que o caminho para construir um futuro melhor é dialogar, é ouvir as pessoas. Agora sou candidato a prefeito de Fortaleza. Estou junto com Lula, Camilo e Elmano no mesmo projeto. Lutar contra a desigualdade e melhorar a vida de todos. A gente sabe que ter experiência faz muita diferença. E Evandro tem muita história, muita experiência. Tu conhece o Evandro? Vem ver o que ele fez. Evandro tem experiência. Foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado. Evandro tem história. Eleito três vezes deputado estadual. Evandro tem competência. Foi escolhido líder do governo Camilo. Evandro tem força. Foi eleito e reeleito presidente da Assembleia com o voto de todos os deputados, até da oposição. Evandro treze prefeito. Juntos Fortaleza pode muito mais. Além de toda essa experiência, o Evandro sabe escolher o seu time. Por isso, o Evandro chamou a médica Gabriela Aguiar para ser a sua vice. Governar é cuidar das pessoas igualmente, em toda a cidade, dando prioridade ao que é mais urgente na vida das pessoas, como a saúde. Foi por isso que eu escolhi uma médica para a minha vice, a Gabriela. Sou médica geriátrica com experiência em emergência de hospitais públicos. Sei que chegando perto das pessoas com ação e planejamento, podemos melhorar a saúde. Eu sou a Larissa do Jacarecanga e eu queria saber o que você pensa, Evandro. Eu penso dia e noite em como reduzir a desigualdade que existe em Fortaleza e melhorar a vida das pessoas. Por isso que Fortaleza não pode continuar como está e nem repetir o modelo fracassado do ex-presidente. Fortaleza precisa andar pra frente. E o que é que você defende, Evandro? Defendemos uma cidade para todos, que cuide das pessoas de todos os bairros e não apenas dos mais ricos. Da Meira Mar ao Janguruçu, da Sabiaguaba ao Vila Velha. A cidade que queremos é uma cidade que todo cidadão importa. Como você vê o futuro de Fortaleza? Fortaleza. Com muita confiança e esperança. Sobretudo se Fortaleza souber aproveitar esse momento. Eu, Lula, Camila e Almano estamos unidos no mesmo projeto. Construir juntos o futuro com mais oportunidade, com mais justiça. A hora é agora. Presidente Lula. Eu quero ser presidente e amigo do perfeito Evandro Leitão aqui na cidade de Fortaleza. Ministro Camilo. Eu não tenho dúvida que você tá preparadíssimo. Governador é humano. O nosso candidato a prefeito, Evandro Leitão. Evandro Treze Prefeito. Eu não tenho medo de responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus me preparou. Eu tenho um sonho de justiça. Por esse sonho eu me levanto todo dia. O sonho de cuidar de vocês. Esperem de mim cuidar de vocês. Eu vou honrar. Fortaleza pode muito mais. Viva Fortaleza! Nessa eleição, todos nós vamos fazer uma escolha. Em que Fortaleza queremos viver? Essa é a oportunidade que temos para dar um recado. Não queremos a fortaleza do caos, do ódio, nem do abandono. Nós queremos uma cidade diferente, mais humana e mais justa. Uma fortaleza de todos. Eu e você estamos juntos nessa. Porque nós queremos uma cidade melhor. Vamos juntos lutar pelo nosso sonho. Termina aqui o programa Evandro Treze Prefeito. Amanhã a gente volta pra falar de propostas. Fique bem e até lá. Juntos, Fortaleza pode muito mais. Coligação Juntos, Fortaleza pode muito mais. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PVP, PSD, PSB, Republicanos, MDB. Me diz aí, por que o Sarto só resolveu aparecer agora? Já pensou que o Sarto assumiu no pior momento da pandemia? Tava faltando leite, oxigênio no país todo. Já tinham morrido mais de 10 mil pessoas, a maioria em Fortaleza. Isso até o dia da posse. Agora me diz, como uma pessoa vai se preocupar e aparecer com tanta vida pra salvar? Foi o Sarto que vacinou o povo e fez de Fortaleza campeã de vacinação do Brasil. Tu tem ideia? Isso salvou muita gente. E como médico, continuou priorizando a saúde. É o certo. Fez três novos hospitais. O Gonzaguinha do Zé Walter, além do Frotinha e do Gonzaguinha da Messejana. É o certo. Entregou também 24 postos de saúde, como o do Carlito Pamplona e Rodolfo Teófila. E fez o maior concurso da história da cidade pra profissionais da saúde. Foram mais de duas mil vagas. Fala aí, Sarto. Eu sei que ainda há muito pra fazer, por isso a mudança não pode parar. Sarto do... Termina aqui. Horário reservado a propaganda eleitoral obrigatória. ZYC quatrocentos e dez. Noventa e nove vírgula nove FM. E ZYH quinhentos e oitenta e oito. Setecentos e sessenta Kilohertz. Rádio Uirapuru AM, Fortaleza. Emissoras afiliadas à Rede Aleluia. Deu uma carreira, gente. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Coragem pra mudar. André Fernandes, prefeito vinte e dois. Tá todo mundo falando do André. Mas ninguém melhor que ele mesmo para responder. Afinal, quem é André Fernandes? Quem sou eu? Sou a indignação. Mas pode me chamar de André. Há trinta anos Fortaleza passa na mão dos mesmos políticos de sempre. O que essa cidade sofre com a segurança e saúde precárias me faz querer lutar. E pra mudar não vote vagabundo que vai te enganar. Político vendido que só quer te usar. Que não tem conduta, te passa a pena. A cidade... Quem sou eu? Sou contra o sistema. Ô André, tanto faz. Já tentaram me caçar, me afastar, me intimidar. Meu gabinete foi depredado, fichado. E até incendiaram o boneco com o meu rosto. Em vão. Essa cidade precisa de renovação. E não da velha política. Precisa de quem construa o futuro, cedo o futuro. Se quer renovação. Vota, vota vinte e dois. No dia da eleição. Se quer renovação. André, sem arrudeio. Como está a Fortaleza hoje? A Fortaleza está abandonada. Eu tenho rodado bairro a bairro. Pra entender as dores de cada cidadão. De cada região. E a resposta é sempre a mesma. Quando eu pergunto assim, quantas vezes o prefeito de Fortaleza veio aqui? Que prefeito? A gente nunca nem viu ele. Aí eu pergunto, e como é que está a saúde? Você vai no posto de saúde? Como é que está o atendimento? Que atendimento? A gente passa dois, três meses sofrendo pra conseguir agendar. Pra cinco, seis meses depois. O André é diferente porque ele entende a dor das pessoas. E a minha relação é direta com o povo. Eu não mando uma liderança de bairro me consultar como é que o bairro tá. Eu vou. Então quando eu chegar lá, e eu vou chegar, eu vou chegar lá devendo ao povo. E vai ficar marcado na história. A melhor gestão que Fortaleza já teve. Coragem pra mudar. André Fernandes, prefeito vinte e dois, PL. Quarenta e quatro. Sextou, pessoal. A semana está terminando, mas o programa do Wagner Prefeito quarenta e quatro vai começar agora. Fala, capitão. Mudar é bom. É assim que a gente evolui e vai pra frente. Nos últimos quatro anos estudei muito. Me formei em Direito. Fui secretário de Saúde em Maracanã ou com gestão de resultados. Montei um time pra pensar soluções para os problemas da nossa cidade. Estou mais maduro e mais preparado. Agora é sua vez de mudar. Chega de acreditar em quem promete e não cumpre. Em quem passa quatro anos de férias e na véspera da eleição aparece fantasiado pra pedir seu voto. Chega de aceitar um poste que precisa de padrinho porque não tem luz própria. Chega, né? Fortaleza só vai mudar de verdade se você também mudar. Quatro motivos pra votar em Wagner Prefeito. Vai acabar com a taxa do lixo. Guarda municipal treinada e equipada. Criar o hospital do idoso. E reduzir as filas da saúde. Quarenta e quatro. A capital é capitão. É quarenta e quatro. É quarenta e quatro. O povo confirmou. Quarenta e quatro. Nosso programa continua nas redes sociais. Segue lá no arroba capitão Wagner Souza. Hora que chegou a hora. Cuida Fortaleza. Edlene Vice. União Brasil. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Começa agora o programa do Evandro. Talvez você ainda não conheça o Evandro. Mas a história dele é cheia de trabalho e cuidado com as pessoas. Olá pessoal. Meu nome é Evandro Leitão. Sou formado em economia e direito. Minha mãe era professora. Meu pai era defensor público. Com eles aprendi a ter fé em Deus e a lutar para conquistar um futuro melhor. Sou casado há vinte e nove anos com a Cristiane. E tenho três filhos. O Caio, a Cecília e o Eduardo. E para minha grande alegria tenho um neto chamado Luca. Já fui secretário de trabalho e desenvolvimento social quando o Ceará bateu o recorde de emprego. Fui líder do governo Camilo na Assembleia. Ajudei a aprovar projetos importantes como as escolas de tempo integral e a implantação de hospitais no interior. Também estive lado a lado com o Camilo no enfrentamento da pandemia e no enfrentamento do motim de parte dos trabalhadores da segurança pública. E agora, como é humano, ajudei a tornar realidade projetos que estão mudando a vida das pessoas. Como o Ceará Sem Fome, o mutirão de cirurgias, a ampliação do saneamento básico e o novo programa de segurança pública. Fui eleito duas vezes presidente da Assembleia Legislativa. Por unanimidade, com os votos dos parlamentares da oposição e da situação. Isso porque sempre acreditei que o caminho para construir um futuro melhor é dialogar, é ouvir as pessoas. Agora eu sou candidato a prefeito de Fortaleza. Estou junto com Lula, Camila e Helmano no mesmo projeto. Lutar contra a desigualdade e melhorar a vida de todos. A gente sabe que ter experiência faz muita diferença. E Evandro tem muita história, muita experiência. Tu conhece o Evandro? Vem ver o que ele fez. Evandro tem experiência. Foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado. Evandro tem história. Eleito três vezes deputado estadual. Evandro tem competência. Foi escolhido líder do governo Camilo. Evandro tem força. Foi eleito e reeleito presidente da Assembleia com o voto de todos os deputados, até da oposição. Evandro treze, prefeito. Juntos, Fortaleza pode muito mais. Além de toda essa experiência, o Evandro sabe escolher o seu time. Por isso, o Evandro chamou a médica Gabriela Aguiar para ser a sua vice. Governar é cuidar das pessoas igualmente, em toda a cidade. Dando prioridade ao que é mais urgente na vida das pessoas, como a saúde. Foi por isso que eu escolhi uma médica para a minha vice, a Gabriela. Sou médica geriatra com experiência em emergência de hospitais públicos. Sei que chegando perto das pessoas com ação e planejamento, podemos melhorar a saúde. Eu sou a Larissa do Jacarecanga e eu queria saber o que você pensa, Evandro. Eu penso dia e noite em como reduzir a desigualdade que exige em Fortaleza e melhorar a vida das pessoas. Por isso que Fortaleza não pode continuar como está e nem repetir o modelo fracassado do ex-presidente. Fortaleza precisa andar pra frente. E o que é que você defende, Evandro? Defendemos uma cidade para todos, que cuide das pessoas de todos os bairros e não apenas os mais ricos. Da Meira Mar ao Janguruçu, da Sabiaguaba ao Vila Velha. A cidade que queremos é uma cidade que todo cidadão importa. Como você vê o futuro de Fortaleza? Com muita confiança e esperança, sobretudo se Fortaleza souber aproveitar esse momento. Eu, Lula, Camila e Almano estamos unidos no mesmo projeto. Construir juntos o futuro com mais oportunidade, com mais justiça. A hora é agora. Presidente Lula. Eu quero ser presidente e amigo do perfeito Evandro Leitão, aqui na cidade de Fortaleza. Ministro Camilo. Eu não tenho dúvida que você tá preparadíssimo. Governador é humano. O nosso candidato a prefeito, Evandro Leitão. Evandro treze prefeito. Eu não tenho medo de responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus me preparou. Eu tenho um sonho de justiça. Por esse sonho eu me levanto todo dia. O sonho de cuidar de vocês. Esperem de mim cuidar de vocês. Eu vou honrar. Fortaleza pode muito mais. Viva Fortaleza. Nessa eleição, todos nós vamos fazer uma escolha. Em que Fortaleza queremos viver? Essa é a oportunidade que temos para dar um recado. Não queremos a fortaleza do caos, do ódio, nem do abandono. Nós queremos uma cidade diferente, mais humana e mais justa. Uma fortaleza de todos. Eu e você estamos juntos nessa. Porque nós queremos uma cidade melhor. Vamos juntos lutar pelo nosso sonho. Termina aqui o programa Evandro treze prefeito. Amanhã a gente volta pra falar de propostas. Fique bem e até lá. Juntos, Fortaleza pode muito mais. Coligação Juntos, Fortaleza pode muito mais. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PVP, PSD, PSB, Republicanos, MTB. Me diz aí, por que que o Sarto só resolveu aparecer agora? Já pensou que o Sarto assumiu no pior momento da pandemia? Tava faltando leito, oxigênio no país todo. Já tinham morrido mais de dez mil pessoas, a maioria em Fortaleza. Isso até o dia da posse. Agora me diz, como uma pessoa vai se preocupar e aparecer com tanta vida pra salvar? Foi o Sarto que vacinou o povo e fez de Fortaleza campeã de vacinação do Brasil. Tu tem ideia? Isso salvou muita gente. E como médico, continuou priorizando a saúde. É o certo. Fez três novos hospitais. O Gonzaguinha do Zé Walter. Além do Frotinha e do Gonzaguinha da Messejana. É o certo. Entregou também vinte e quatro postos de saúde, como o do Carleto Pamplona e Rodolfo Teófila. E fez o maior concurso da história da cidade pra profissionais da saúde. Foram mais de duas mil vagas. Fala aí, Sarto. Eu sei que ainda há muito pra fazer, por isso a mudança não pode parar. Sarto do... Termina aqui. Horário reservado a propaganda eleitoral obrigatória. ZYV oitocentos e treze. Verdinha FM. Noventa e dois ponto cinco. Uma emissora do Sistema Verdes Mares. O jornalismo que fala a nossa língua. Jogada. Projeções. Isso já foi dito por todos. É jogo a jogo. Ele vai olhar pro jogo do Botafogo. Depois ele tem outro jogo na sequência. E é assim que o Fortaleza tem feito seu planejamento.